Eu sei que em algum momento você olhou pra sua casa ainda mais na pandemia e quis transformar, reformar só que quando olhou pra carteira aí não deu muito certo, né? Porque eu sei que as coisas estão um pouco difíceis, mas fica aqui porque hoje eu vou te dar vários truques e dicas bem legais pra você dar uma cara nova pra sua casa gastando pouquíssimo Olá, eu sou a Erika Goto, seja bem-vinda ao meu canal e talvez você esteja aí um pouco descontente com a sua casa querendo transformar talvez aquela parede que tá com aquela tinta já que você não gosta mais ou então a decoração já tá um pouco desatualizada e você quer renovar mas está faltando um pouquinho de criatividade e é isso que nós iremos ver hoje mas antes já se inscreve aqui no canal porque tem vídeos todos os dias de segunda a sexta-feira aqui e ativa as notificações e já dá um joinha e bora pras dicas A primeira dica é para a sua sala, se você enjoou já do seu sofá ou você tem ele há muito tempo uma dica bem legal é você transformar as almofadas, ou seja, comprar capas novas pra ela que isso já vai dar uma grande diferença no seu sofá, no seu ambiente você também pode comprar colchas novas de cores diferentes além de cobrir a imperfeição, vai dar um charme bem especial e diferente também pra sua sala Outra dica legal é você mudar o tapete da sua sala além de trazer um aconchego nesse inverno gelado aqui de São Paulo ou da onde você estiver ele também vai te ajudar a definir os espaços da sua sala então se você quer redefinir alguma coisa aí na sua sala usar um bom tapete com uma estampa diferenciada com certeza vai dar uma boa impressão que você atualizou ali aquele ambiente agora se a tintura da sua parede está boa mas você já está enjoada ou está um pouco sem graça ou aquele branco monótono que não tem vida você pode pegar uma das paredes e transformá-la com uma pintura bem legal ou então você pode fazer uma arte se você levar jeito aí pra desenhar tem vários tipos de desenhos agora super na moda como círculos, desenhos geométricos mas você também pode usar um extenso caso você não manje aí dos paranauê para desenhar porque extenso é bem mais simples e fácil pra qualquer pessoa que não saiba desenhar vale tanto a pena fazer um extenso que tem um vídeo aqui eu ensinando pra vocês eu gastei somente 20 reais, vai aparecer aqui no card que foi o preço da canetinha e não teve muito esforço pra fazer e deu uma grande diferença naquela parede então vale investir em uma parede aí, transformar, usar a criatividade pra inovar também a sua sala, seu quarto, a sua casa e se você está enjoado do seu quarto essa dica aqui parece assim até boba mas faz uma grande diferença é você mudar o jogo de lençol, o jogo de cobertor porque a nossa cama praticamente é o objeto, o móvel maior do nosso quarto então se eu uso um lençol diferenciado com estampas mais modernas um cobertor também com estampas mais modernas já vai trazer um ar diferente e transformar a sua cama e o seu quarto a próxima dica é se você quer que todos que entrem na sua casa ache que você realmente transformou é você reorganizar cada espaço onde estão os móveis ou seja, se o sofá tá daquele lado, ah vou colocar desse se o aparador tá desse, eu vou colocar do outro lado pra dar uma diferença com certeza as visitas vão notar quando você mudar a posição de algum móvel dentro da sua casa e por mais que você fale assim, ah não vou conseguir, minha casa é muito apertada pense com calma que sempre dá pra gente fazer alguma alteração na organização dos móveis e por último, se os seus móveis estão muito feios mas ainda assim você não quer investir um dinheiro pra comprar novos você pode então restaurá-los colocar a mão na massa, usar tinta, lixar eles ou então colocar papel contact que também é uma forma muito simples e fácil de restaurar um móvel e eu tenho certeza que vai transformar principalmente aqueles móveis de cozinha que são grandes, ocupam bastante espaço se você repaginar eles, vai parecer móveis novos sempre lembre de fazer o acabamento certinho quando você for pintar um móvel porque assim certamente vai parecer que você comprou aquele móvel então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e truques eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa vai dar um ar diferente, vai transformar principalmente pra nós que quando a gente vê algum lugar já estamos lá muito tempo, né? a gente sempre quer fazer uma coisa diferente e se você usar a sua criatividade você vai arrasar é isso gente até o próximo vídeo um beijo pra vocês e escreve aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo até o próximo vídeo e tchau!